O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, na bulla do Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco fala também da indulgência. Esta, no Ano Santo da Misericórdia, adquire uma relevância particular. O perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limites. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus torna evidente este seu amor que chega ao ponto de destruir o pecado dos homens. É possível deixar-se reconciliar com Deus através do mistério pascal e da mediação da Igreja. Por isso, Deus está sempre disponível para o perdão. Não se cansa de oferecer o perdão de maneira sempre nova e inesperada. No entanto, todos nós fazemos experiências do pecado. Sabemos que somos chamados à perfeição, mas sentimos fortemente o peso do pecado. Ao mesmo tempo que notamos o poder da graça que nos transforma, experimentamos também a força do pecado que nos condiciona. Apesar do perdão, carregamos na nossa vida as contradições que são consequência dos nossos pecados. No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os pecados que são verdadeiramente apagados. Mas, esta marca negativa que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanece. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte também do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai, que através da esposa de Cristo, a Igreja, alcança o pecador perdoado e o liberta de qualquer recíduo das consequências do pecado, habilitando-a a agir com caridade, a crescer no amor em vez de recair no pecado. A Igreja vive a comunhão dos santos. Na Eucaristia, esta comunhão, que é dom de Deus, realiza-se como união espiritual que nos une a nós, crentes, com os santos e beatos, cujo número é incalculável. A sua santidade vem à ajuda da nossa fragilidade e, assim, a má Igreja, com a sua oração e a sua vida, é capaz de acudir a fraqueza de uns com a santidade de outros. Portanto, viver a indulgência no ano santo significa aproximar-se da misericórdia do Pai com a certeza de que o seu perdão cobre toda a vida do crente. A indulgência é experimentar a santidade da Igreja que participa em todos os benefícios da redenção de Cristo, para que o perdão se estenda até as últimas consequências aonde chega o amor de Deus. Precisamos viver intensamente o jubileu, pedir ao Pai o perdão dos pecados e a indulgência misericordiosa em toda a sua extensão. A misericórdia, diz o Papa Francisco, possui uma valência que ultrapassa as fronteiras da Igreja. Ela nos relaciona com o judaísmo e o islamismo, que a consideram um dos atributos mais marcantes de Deus. Israel foi o primeiro que recebeu esta revelação, permanecendo esta na história como o início de uma riqueza incomensurável para oferecer à humanidade inteira. Como vimos, as páginas do Antigo Testamento estão permeadas de misericórdia, porque narra nas obras que o Senhor realizou em favor do seu povo nos momentos mais difíceis da sua história. Nós esperamos que o ano jubilar vivido na misericórdia favoreça o encontro com também estas religiões, diz o Papa, com as outras nobres tradições religiosas, que nos torne mais abertos ao diálogo, para poder melhor nos conhecermos e compreendermos. Que elimine todas as formas de fechamento e desprezo e expulse todas as formas de violência e discriminação. O pensamento, diz o Papa, volta-se para a Mãe da Misericórdia. A doçura do seu olhar nos acompanhe neste ano santo, para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus. Ninguém como Maria conheceu a profundidade do mistério de Deus feito homem. Na sua vida, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia feita carne. A Mãe do Crucificado, ressuscitado, entrou no santuário da misericórdia divina, porque participou intimamente no mistério do seu amor. Escolhida para ser a Mãe do Filho de Deus, Maria, diz o Papa, guardou no seu coração a misericórdia divina em perfeita sintonia com o seu Filho Jesus. O seu Cântico de Louvor, no limiar da Casa de Isabel, foi dedicado à misericórdia que se estende de geração em geração. Também nós estávamos presentes naquelas palavras proféticas da Virgem Maria. Isto nos serve de conforto e apoio no momento de atravessarmos a porta santa para experimentar os frutos da misericórdia divina. Aos pés da Cruz Maria, juntamente com João, o discípulo do amor, é testemunha das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem o crucificou mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia de Deus. E Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança todos sem excluir ninguém. nós precisamos dirigir a nossa oração antiga e sempre nova aquela oração bonita da salverainha pedindo a Nossa Senhora que nunca se canse de volver para nós os seus olhos misericordiosos e nos faça dignos de contemplar o rosto da misericórdia que é o Seu Filho Jesus. Diz o Papa será portanto este um ano santo extraordinário para viver na existência de cada dia a misericórdia que o Pai desde sempre estendeu sobre nós. Neste jubileu deixemos-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do Seu Coração para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco a Sua Vida. A Igreja sente fortemente a urgência de anunciar a misericórdia de Deus. A Sua Vida é autêntica e credível quando faz da misericórdia Seu convicto anúncio. sabe que a sua missão primeira sobretudo numa época como a nossa cheia de grandes esperanças e de fortes contradições é a de introduzir a todos no grande mistério da misericórdia de Deus contemplando sempre o rosto de Jesus Cristo. A Igreja diz o Papa Papa é chamada em primeiro lugar a ser verdadeira testemunha da misericórdia professando-a e vivendo-a como o centro da revelação de Jesus Cristo. No coração da trindade e do íntimo mais profundo do mistério de Deus brota e flui incessantemente a grande torrente da misericórdia. esta fonte diz o Papa nunca poderá esgotar-se por maior que seja o número daqueles que dela se abeirem sempre que alguém tiver necessidade poderá aceder a ela porque a misericórdia de Deus não tem fim. Quanto insondável diz o Papa é a profundidade do mistério que encerra tanto é inesgotável a riqueza que nela provém. Neste ano jubilar que a igreja se faça eco da palavra de Deus que ressoa forte e convincente como uma palavra e um gesto de perdão apoio ajuda e amor. Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente e pronta a confortar e perdoar. Que a igreja se faça voz de cada homem e mulher e repita com confiança e sem cessar lembra-te Senhor da tua misericórdia e do teu amor pois eles existem desde sempre. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.